Reto, reto, aqui atrás, você está falando? Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Olá para você que assiste o New Trade TV, voltamos ao vivo do pavilhão do Rio Centro, onde acontece a Bade 2012 Rio, maior encontro do setor atacadista distribuidor que reúne empresários do setor, da indústria e do varejo. Hoje estamos recebendo agora Luiz Gastaldi Júnior, ele é fundador da Mercantil Nova Era, empresa que atua em quatro estados da região norte, com distribuição especializada, tanto como distribuidor autorizado Nestlé e distribuidor especializado em cosméticos. Luiz Gastaldi Júnior acabou de receber aqui a premiação na Bade como a melhor empresa atacadista distribuidora nos estados do Acre, Amazonas e Roraima. Boa tarde Luiz. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Tá joia. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a premiação, o que o senhor acha, qual o trabalho que o senhor realiza nesses três estados que pode ter contribuído para que o senhor for escolhido como o melhor atacadista distribuidor pelos varejistas desses três estados? Eu acho que o que, de repente, diferencia um pouco o nosso trabalho é que nós hoje preocupamos muito com o resultado e o crescimento do nosso cliente, ou seja, do varejista. Então a gente tenta mostrar para o varejista as práticas e a forma que ele deve comercializar para atingir melhor e atender melhor o seu cliente. Então eu acho que isso é um fator que conta para a nossa empresa. E quais seriam, que tipo de ações e iniciativas, senhor Luiz, vocês realizam para esses clientes, para o pequeno e médio varejo da região? Primeiramente a gente orienta qual o mix que o varejista deve ter. Depois a forma que nós chamamos de lealtização, que é como ele deve expor esse produto. E em terceiro, também uma orientação sobre como ele deve margear as diversas categorias de produto que ele trabalha. Então basicamente é esse tripé que a gente faz. Ou seja, ensina como ele gerir o próprio negócio. Exatamente. E como é que está o cenário, como é que é o mercado do pequeno e médio varejo na região norte, nos quatro estados em que a empresa do senhor atua? O pequeno e médio varejo, em função do crescimento da renda, hoje das classes E, C e D, ele começa a ter um crescimento maior do que as grandes redes. Porque a pessoa hoje, como a nossa economia está estabilizada, então não tem muita diferença de preço entre um pequeno varejo e uma grande rede. E ele, hoje o cliente quer comodidade, o consumidor final. Então essa proximidade que ele tem, de onde mora o consumidor, isso ajuda. Porque o consumidor hoje vai muitas vezes na loja. Ele não é aquele negócio de fazer aquela compra mensal, que antigamente ele recebia, correndo para uma loja grande, fazia a compra do mês. Hoje não. Ele vai à loja diversas vezes durante o mês. Então, se ele tem uma loja que atende ele bem, perto da casa dele, ele dá preferência para essas lojas. Motivo pelo qual o pequeno varejo tem crescido mais do que as grandes redes. Agora, você falou que o pequeno varejo tem crescido mais do que as grandes redes. A economia do norte do Brasil também está aquecida, está crescendo mais do que as outras regiões do país. Como é que está a região do senhor? Evidentemente que nós estamos em uma área geográfica muito grande e a região norte é uma região menor, menos desenvolvida do Brasil. Dentre as outras, comparativamente com as outras quatro regiões do país. Você compara a renda e outros indicativos de consumo. Então, a nossa região, ela cresce mais. Porque como ela está menor desenvolvida, tem um desenvolvimento menor, a tendência normal é ela crescer mais. Porque é o preenchimento dos espaços vazios que tem na região. Então, nós estamos em uma região que cresce mais do que a média brasileira. Agora, como é a atuação da empresa? O senhor é distribuidor autorizado Nestlé e também é DEC, distribuidor especializado em cosméticos. Como é que divide a operação, essas duas operações dentro da empresa do senhor? Como é que o trabalho realizado por cada uma delas? Nós temos equipes separadas e focos separados. Nós temos pessoas que cuidam de DEC, por exemplo. São pessoas que cuidam desse segmento. Também a Nestlé, como outras distribuições que nós temos, como as sandálias Havaianas, como pilha, raio vaca, como ração da purina. Nós também distribuímos uma marca própria, que é a Aliança. Mas nós temos diversos equipes dentro da empresa cuidando de cada área, o que a gente pode chamar até de divisão isso. E como é que se divide essas duas operações dentro da empresa do senhor? A uma cresce mais que a outra? Como é que está isso dentro da companhia, do grupo? É evidente que ele acompanha um mercado nisso. O mercado de produtos pessoais, que é ligado à higiene e beleza, ele está com um crescimento maior. Ele cresce a dois dígitos. Então, ele também alavanca o crescimento maior da empresa. Na realidade, o ano passado, nós fizemos alguma reestruturação na empresa que nós acabamos ficando há algum tempo modificando as coisas. Isso atrapalhou um pouco o nosso crescimento. Mas esse ano, a gente vai crescer forte. Eu pesquisei aqui os dados da empresa do senhor. Eu vi que em 2011, vocês tiveram um crescimento de 2,5% e atingiram um faturamento de R$ 448 milhões. Você falou que esse ano vão crescer forte. Qual a estimativa de crescimento esse ano? O nosso crescimento, quando você fala 2,5%, você pensa que é muito pouco. Só que isso está fora a inflação. É real e não nominal. Mesmo você crescer 2,5% acima da inflação, não é o ideal. Mas não é tão ruim assim. Mas esse ano, nós pretendemos ter um incremento maior em torno de 15%. 15%. 15%? Com que tipo de ações e iniciativas que vão contribuir para esse crescimento de 15%? Aí você... é o que a gente chama de refinamento. Você começa a analisar operação, operação, cliente a cliente, produto a produto. E você começa a tentar enxergar onde tem um nicho de mercado que você pode crescer mais. E quais seriam esses nichos? É você evitar a ruptura, é você fazer um atendimento mais adequado, conscientizando o cliente. Muitas vezes, muitos compradores hoje, ele compra o produto baseado na sua experiência de consumo. E a gente tenta orientar o comprador do nosso varejista para comprar o que o mercado pede. Então, não... Quer dizer... Veja bem. Ele não pode comprar o que ele acha que vende ou o que ele acha que é caro. Ele tem que ter o produto e a variedade que o cliente quer. Então, esse tipo de atividade e agressividade também com a equipe de venda, treinamento e tudo mais. Entendi. Seria, na verdade, uma cadeia de demanda. Ele ter o que o consumidor quer e não o que a indústria, o atacadista, deseja que ele tenha na loja. É, na realidade, você tem, por outro lado, você tem os lançamentos e as novidades que é muito importante. Porque o mercado sempre gosta de novidade, principalmente na área de cosméticos. Então, existe muita coisa nova toda hora e que você tem que ter isso. Então, os lançamentos, a melhoria dos produtos, a melhoria do desempenho dos produtos, as novas tecnologias. Os consumidores finais, eles estão ávidos por essas novidades. Agora, me fala um pouquinho da empresa, seu Luiz. Como é que é a empresa? São quantos colaboradores? Está a base sediada aonde? Bom, a empresa, ela foi fundada em 1981, então ela já é maior de idade, ela já passou dos 30, né? A nossa sede é em Manaus e nós trabalhamos em quatro estados. No Acre, em Rondônia, com uma operação com CD em Rondônia. Nós trabalhamos o estado do Amazonas, o estado de Roraima, com CD no Amazonas. Nesses quatro estados, a gente conseguiu o destaque de ser considerado o melhor distribuidor em três deles. O que é uma coisa bastante importante para nós, né? Então, a nossa atividade, ela se desenvolve numa característica de distribuição exclusiva. E a gente tenta, na medida do possível, ter esse crescimento mais do que vegetativo. Agora, o senhor falou da questão que o pequeno varejista, às vezes, ele quer preço e... A questão do serviço, como é que fica? Ele já valoriza o serviço ou não? Ainda é uma resistência, o senhor tem que mostrar para ele que ele tem que ter o produto que o cliente quer e tem que ter um bom serviço, gerir o estoque? As marcas primes e as primeiras marcas que a gente chama de commodities, o preço é importante. Ainda o varejista, ele bate muito nisso, né? No nosso caso, a gente também tenta ser agressivo na medida do possível. Nas marcas de grande volume, de massa, você tem que ser bem competitivo no preço. E aí, você tem que trabalhar também o mix de margem, como você orienta para ele fazer, você também tem que fazer da mesma forma. Você não pode ter o mix de margem igual para todos os ídolos. Entendi. E nesses produtos que o senhor distribui, a margem de rentabilidade do pequeno varejista, ela é boa? Ela é atrativa? Então, você tem que ter no final do seu negócio, no final do seu dia, no final da semana, no final do mês, do ano, você tem que ser rentável. Então, você tem que trabalhar muito esse mix de margem. E aí que está o segredo do negócio. Porque nós, como consumidores, quando você chega numa loja, você quer fazer um bom negócio. Você quer sair de lá com o pensamento que você fez um bom negócio. Então, você tem que sempre ter alguma coisa atrativa em termos de preço. Isso vale de nós para o varejista e para o varejista e para o consumidor também. Entendi. Agora, o senhor pretende ir para mais estados, ampliar a área de atuação. São quantas cidades que o senhor atinge hoje nesses quatro estados? Nós praticamente atingimos praticamente 100% das cidades. Tem cidades que, de repente, a gente não tem pessoas lá, mas a gente atende por telefone. Agora, nós estamos numa área, digamos, problemática em termos de locomoção. A logística nossa é muito complicada. E nós estamos muito longe de outros estados. Nós estamos numa área incentivada que nós não podemos, o que nós compramos para aquela área, nós não podemos vender para outra área. Então, não está nos nossos planos sair da região, não. Entendi. Nós pretendemos crescer ali dentro. Entendi. Agora, o senhor tocou num ponto importante, que é o desafio. Como é que é o desafio da distribuição na área do norte do país? Que o senhor falou que é uma área de problemas de logística, de infraestrutura, né? É, então, tem épocas, claro, que a gente sofre com muita chuva e tem épocas que a gente sofre com falta de chuva. Aí você tem que ter um plano elaborado, bastante rígido, para você ter o que a gente chama de plano de produção. Então, você tem que adequar aí as rotinas que você tem. Por exemplo, nós fazemos entrega de barco. Então, um dia antes do barco sair, você tem que pôr à disposição daquele barco a mercadoria no porto. Nas rotas rodoviárias, em função das cidades serem longas, você tem que ter rotas de atendimento bem definidas. Porque você, de repente, você não pode mandar todo dia um caminhão fazer entrega em uma determinada cidade. Então, você tem que ter um plano elaborado que você consiga aí, vamos dizer assim, conciliar volume, valor de carga e distância. Entendi. Agora, o senhor acha que essa situação deve mudar nos próximos anos? Tem investimentos do governo, da iniciativa privada, da infraestrutura na região? Então, é complicado, de repente, você até criticar o governo, porque como a gente tem muita dificuldade no nosso negócio, que às vezes você não consegue resolver, o governo deve ter as deles. Mas eu não acredito a curto prazo em melhoria, mesmo porque a gente não vê recurso governamental destinado a essas áreas. Sempre a infraestrutura chega atrás das necessidades, é o que tem sido. Tá joia. Seu Luiz, para encerrar, eu queria que você fizesse as considerações finais sobre o mercado de consumo, as perspectivas para a atuação da empresa do senhor e do mercado na sua região. Bom, é evidente que o mercado, a gente sempre é otimista e a gente sempre espera que o mercado venha a crescer, que o mercado venha a ser mais favorável. Na região, a região nossa, ela cresce, conforme eu já disse, ela cresce acima da média e a gente pretende também continuar com esse crescimento acima da média. Então, é basicamente isso. Eu acho que, se você for olhar as perspectivas nacionais e internacionais, você ficaria um pouco pessimista, mas se a gente olhando dentro, só voltando dentro da nossa área especificamente, eu acho que tem motivo para estar otimista. Seu Luiz Gastal de Júnior, fundador da Mercantil Nova Era, muito obrigado pela entrevista. É um prazer estar participando aqui desse nosso bate-papo, né? E parabéns a vocês, parabéns por estar aqui presente também, junto com o nosso segmento aqui na Abade, né? Nós estamos às ordens lá, sempre, lá tem um tambaqui muito bom na região para se comer, tá? Eu gostaria que vocês pudessem desfrutar dessa iguaria que a gente tem lá. Tá jóia, convite, qualquer hora a gente aparece por lá. Obrigado pelo convite. E você, de tempos em tempos, voltaremos ao vivo com o que de melhor acontece na Abade 2012, Rio. Cidade Iva Arminhosa, coração do meu Brasil 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 Cidade Iva Arminhosa, coração do meu Brasil